Salve abençoados, beleza? Passando aqui pra deixar um informe aqui que eu entendo que é importante A rapaziada aí que mete marcha aí de baú, a galera que anda de baú, rapaziada O baú é pra andar com a tampa fechada, rapaziada Ontem eu tava vindo de Japeri e tava metendo marcha e passou uma motoca por mim Cara, na mola, passou mais ou menos a 110, 120 Cara, e a tampa do baú dele fazia assim, ó Ou seja, aberta, voou uns quatro papel de dentro do baú Eu não sei se era papel importante ou se era qualquer papel Cara, mas se for papel importante, já pensou? Você vai no cliente, retira um documento pra levar no cartório pra assinar Aí coloca ali dentro do baú Muitas das vezes tem rapaziada que tem uma forma de armazenar, pano direitinho Mas tem rapaziada mais relaxada, né irmão? Rapaziada mais relaxada, coloca de qualquer jeito Eu falo isso porque eu conheço a minha rapaziada Então tem aquela rapaziada padrãozinho, tem aquela rapaziada que tá ali de paraquedas na profissão Então o cara coloca aquele ali dentro do baú Mete marcha Cara, esse baú, a tampa abre e esse documento voa Cara, como é que você vai explicar pro cliente que esse documento voou? Se você mesmo, você nem sabe que o documento voou Entendeu? Então, cara, presta atenção aí a rapaziada aí Cara, tem o baú Cara, tampinha fechada Tem a travinha Coloca a travinha ali, mano Se não quiser passar o cadeado Já que tem uma galera aí que cague anda pra cadeado Eu falo que eu tô sempre alertando a rapaziada na pista Teve uma vez que eu dei 20 cadeados pra rapaziada aí na pista Rapaziada de Nilope, de Niterói De Campo Grande, de Mesquita, um monte de amigos da zona sua aí Receberam cadeado Já peguei 8 na pista sem cadeado Tranquilo Tô só esperando trazer uma informação pra mim negativa Que eu vou chegar e falar Pô, mano A tua informação negativa é contigo mesmo Por quê? Porque eu te dei o papo Te dei a ferramenta Tu negligenciou e perdeu a ferramenta Ou não usou a ferramenta Então, é contigo mesmo Então, rapaziada Vamos se policiar, cara Se a gente não faz um serviço de qualidade A gente acaba envergonhando E trazendo uma imagem negativa pra geral, mano Pra rapaziada que tá aí há 15, 20 anos E faz um trabalho sério Por isso que tá estabilizado no mercado aí esse tempo E pra rapaziada que tá chegando agora Que tá procurando fazer um trabalho sério Porque, cara, eu conheço vários motocas aí Que chegou aí de um ano De dois anos pra cá Conheço uns 15 Que chegou de dois anos pra cá Pô, os amigos aí Maior responsa Os amigos que tá correndo atrás Pra se legalizar da melhor forma Outros amigos já tão legalizados Tudo padrãozinho Os que não tão legalizados Mediante os órgãos As leis Que é determinada Que tem várias leis Que são várias burocracias Pra gente se enquadrar Entendeu? Os caras tão procurando fazer o padrão Moto toda padrãozinha Tipo Anteninha Entendeu? Anteninha mata cachorro Entendeu? Toda adesivada Faixa refletiva São detalhes, cara Que faz a diferença Então se você quer Ingressar nessa carreira De motoca De motoboy Motofrentista Irmão Procura fazer o básico O básico é É do estoque É como no campo Já jogou bola? A bola caiu no teu pé? Ó Só tocou do lado Tocou do lado O amigo Vai ter sempre Um amigo do lado Tipo Tem 11 No futebol Tem 11 A bola caiu no seu pé Irmão Vai ter mais 10 Pra você jogar Entendeu? Vai ter mais 10 Então seja Mais 9 na linha 1 no gol Que você pode Atrasar ou recuar Pro goleiro Então na profissão Motofrentista Entendeu? Essa correria Da gente de motoca É a mesma coisa Entendeu? As coisas são simples A gente muitas das vezes Que complica Pô mano Se o cara já tem baú Se o baú tem a travinha Tem aquela travinha Tem aquela garrinha ali Que você pode travar Pô Qual A dificuldade do cara Travar Aquela Que eu posso falar assim É Fugiu o nome aqui Da mente agora Mas Tem a proteçãozinha ali Que você trava ali Pra passar o cadeado Cara Você travou ali Não tem um cadeado Cara A proteção Da borracha mesmo Que é o stick Que a gente fala Que é o extensor Tem um ganchinho Você passa aquele ganchinho Ali dentro Ah mas eu não tenho Um extensor Não tenho uma borracha Pega um pedacinho de arame Passa por ali Mas eu não tenho Esse pedacinho de arame Pega uma vitinha Passa ali Ah mas eu não tenho Pega um pedacinho De madeira no chão E trava ali Cara Tem mil e umas coisas Entendeu? E forma de você Manter Seu baú travado Se você anda com o baú Aberto Você anda com o baú Aberto Porque você quer E depois não pode reclamar Mano Não pode reclamar E eu até dei um papo Uma vez aí Pro amigo aqui Na praça da bandeira Ali E depois esbarrei com ele Lá na cidade nova No prédio da prefeitura Ele tava no mesmo esquema Ele ouviu o papo E aí veio E Na Na cidade nova ali Ele tava do mesmo jeito Eu fui chamar ele Eu falei Aí você sai Vai lá dentro Fazer um serviço Ou pegar um serviço Não mas eu não vou sair daqui da moto Não Como é que é Tu não vai sair daqui da moto Aí ele tava pelo aplicativo Aí tocou um pedido pelo aplicativo Aí ele já ia saindo Eu falei Fica aí Deixa lá que o cliente Vai vir trazer o pedido Lá do restaurante Do outro lado da rua Pra te entregar Não não cara Eu tenho que ir lá pegar Ver se tá pronto Eu falei Como é que tu falou Que não ia sair da moto Aí tu vai lá Aí o pessoal tá vindo aqui O pessoal que tá aí pela rua Entendeu Tem uma rapaziada Muitas das vezes Que tá pela rua Pela falta de oportunidade Ou porque que é mesmo Isso é indiferente E aí eles vêm aqui Vê teu baú aberto Mexe no teu baú Pega um casaco Pega teu casaco Ou pega uma bota Uma coisa que são itens Pra você ter muito importante Pros caras Pode ser que não tenha importância nenhuma Mas eles veem o baú aberto Pega Tu vai chamar esse cara de ladrão Tu vai dizer que ele é safado Não 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 Safado é você irmão Que deixou o baú aberto Pra trazer a oportunidade pra ele Porque é a oportunidade Que faz o ladrão Nós falamos assim Então ou seja Eu não vou falar que o cara Que tá ali na rua é ladrão Mas muitas das vezes Ele acaba pegando alguma coisa Pela A falta de Né De oportunidade Que ele Que ele não tem De tá em um local legal De tá ali na rua Então pra ele Qualquer oportunidade Que ele tiver de adquirir alguma coisa Ele vai tentar se adiantar Vai chegar ali Pegar Tentar vender Tentar trocar Pra tentar se adiantar Então cara Se a gente Se policiar A gente evita Muitas coisas Então Eu tô dando papo aqui Do baú Porque eu presenciei isso ontem Então sempre Que eu presenciei alguma coisa Que eu entender que é negativo Mano Eu vou trazer aqui Tá Pra Tentar Tentar Alertar a gente Entendeu Porque quando a gente Vê algo acontecendo com os outros E a gente traz pra nossa vida Pra que a gente não venha a cometer Cara Isso é maravilhoso E quando tem outras pessoas Que você pode Compartilhar aquilo E ajudar com aquela informação Pra que outras pessoas Também não venham A Ter Esse prejuízo Cara Isso não tem preço Isso chama-se Compartilhar conhecimento Valeu Então sempre vai ter uma dica Aqui do Anjo do Asfalto 13 Então se a rapaziada quiser Se ligar em uma dica aí Tá Já aproveita Se inscreve no canal Deixa seu like E compartilha com geral Lembrando Nenhum de nós Somos tão bom Quanto todos nós juntos E só Jesus é o caminho